Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua E o bagulho é muito sério, mas é MC Gang Você não é rimadão, você tem casa e traficante Bagulho é muito sério, meu parceiro Vejo agora aqui pra te provar que é o verdadeiro, eu fui estaleiro Aí menor, você tá de amarela Você foi pra caralho da África, tem ebola Bagulho é muito sério, você tem amor, tá preto Quem mandou-se brosear com coca-cola Bagulho é muito sério, tá seguindo a minha bagulha, que eu chego aqui te matando Mas você é MC Gang, dando esse passinho da africana Eu também vou menor pra isso que eu vou, amém Sabe por que agora? Minha rima não é sério, é ele da África Você tá mandando um passinho da Nigéria O bagulho é sério, mas não deixa eu te explicar Se eu vou chamar de golpe no segundo, eu vou te matar Bagulho é muito sério, e você nem bateu de carro Por isso, agora, esse carro que eu dou um pau Sabe por que agora? Não se me merece nem bater de carro Por que que esse airbag tá aceso? Ei, ei Você nem tá adiante Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Minha estalha é bom, mas que um sonho Eu sou na Nigéria E você é do corpo dos anônimos Aí, você tá ligado, eu tô vindo pra arrumar Procuro, não dá de mal no objetivo, eu vou acabar Investar é bom, eu faço nesse wing Já que tá um young, sai de back Pra procurar o wing Aí, meu mano, eu faço notísta Não procuro o wing não Procuro o nutricionista Aí, você tá ligado, eu vou acabar Eu sou rapidante, o time vai improvisar Já que eu sou o Rob Tote O pique, esse bag, não me esquece Eu tive meu crack pra ver se tu emagrece O fio, meu Cheguei pra arrumar Procuridade, mano, eu vou te gastar Aí, meu mano, você tá dançando Você tá crente que tá batando Com os peitinhos balançando É um passeio Puta que carinho Foi matar a bola no peito E a bola explodiu Ó, 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 ó Aí, aí Você tá ligado, eu vou te gastar Aí, meu mano, sai ligado, o que tá que não dá E eu beijo pra caralho, mano, pode crer Viu do seu lado de bolso e também viu do bebê, bebê Qual é? Cê tá ligado, quem não entendeu? Eu chego na batalha, que que Johnny te fudeu, eu te fudi Cê tá ligado, que eu sou o MC Tenho clã, o rimador é o que eu vou construir Aí, parceiro, tua barriga é grande E quem tem lago? Porra, parece até uma steppe de BMW Qual é? Aqui é o Johnny, pode gastar Tenho clã, meu mano, que eu chego aqui pra ser nova Eu sou o Frank Tenho clã, puta que pariu Na batalha, mano, que Johnny te destruiu Qual é qual foi? Cê tá ligado, que eu sou comum Te parece a versão antiga do Leandro Hassul Qual é? Não dá pra você Eu vou perceber que aqui você vai perder Ei, ei, ei Procurar Aí, rapaz, procura o IN Eu estou vizinho aí, vou procurar o IN, rapaz Vem, meu mano, vem, vem Vai, eu vim procurar o IN, meu mano Então vem Eu vim procurar o IN Mas já segui desenvolvendo O disco tá rimando e depois saio correndo Agora é muito sério Essa é a resposta Por isso que é louco Pra rimar uma bosta Você falou de gordo Eu sou gordo mesmo Se liga no bagulho Não sofrendo a fóresmo Bagulho é muito sério Agora vou te matar Se liga no bagulho Que eu vou ter que te explicar Eu vou devançar Pusando a esquina Comendo pra cima Que eu vou pra mim Sua tia Agora é muito sério Deixa eu te explicar na levada Porque isso aqui não é viva minha decorada Se eu volto pra caralho Eu não vou te matar Aê, mano, eu vou ver Eu vou te apresentar Então pega na visão Eu vou te matar agora na simplização Não me olha muito Que eu não gosto Pega no almoço Pra me acender o fósforo Bagulho é muito sério Agora não me iluda Eu só vou parar de rimar Quando tu conseguir me pagar 5x tudo E no MC MC John Barulho é quem preferiu a rim No pistário do MC John Barulho é quem preferiu a rim No pistário do MC Young Para confirmar MC Young MC John E Young classificado para a próxima fase Rapaziada Só levanta a mão quem gostou da rima do MC John Quem votar pra um não vota pra outro Vocês mesmo podem dar uma analisada Agora só levanta a mão quem gostou da rima do freestyle do MC Young Alguma dúvida? Que nem classificado para a próxima fase Mais quarta vez E aí Onde você pode comprar